E aí, foi mal, foi mal, foi mal, mas tu é famoso, não é? Tu... Oi? Não, sou não. É sim, tu não me engana com esse óculos escuro, não, pô. Tu é famoso de algum programa conhecido aí. Você deve estar me confundindo com alguém, cara. Tá bom, é ruim, tu deve ser daquelas bandas gringas lá, tá ligado? Americana, caralho, Coldplay. E não, tu deve ser ator de filme de super-herói, pô. É ruim que não é. Ex-Fazenda, tu? Qual que foi? Desculpa, eu tô com pressa, só vim pegar uma coisa aqui. Ih, largados e pelados? Caraca, que largados e pelados daqui? Aí, tu é largados e pelados, irmão, sou ruim de fisionomia, mas essa bunda pixelada aí, eu já me liguei na hora que é tu. É, me pegou, sou eu sim. Caraca, que chego de estar arrepiado, irmão, celebridade do reality, caraca. Sou doido pra entrar, tu acha que eu consigo, irmão? É, eu fiz três cursos de sobrevivência no Camboja antes de me inscrever, são dias e dias comendo muito pouco. Ih, meu irmão, sou nascido e criado em realismo, caralho, ué? Quer ver quanto é que tá o quilo da carne lá? Ah, não como carne em seis meses, irmão? Tá de sacanagem com a minha cara, né? Lá a gente comer pombo, porra. Tá colhendo um cominho, virou frango. Tá ligado? Calango, gostosão, porra. Olha, eu não costumo ver lagartos aqui no Lebron. É, mas come tudo, bigos, as paradas todas que vier aí, tá ligado? Pior que agora, porra, pegou fogo lá no meu gato-luz, lá? Caraca, aí a chapa tá quente, parceiro. Quer dizer, tá fria, o chuveiro não funciona, tá ligado? Pra dormir é mó merda, uma geladona. Mas aí dois copinhos d'água, ó, dá-lhe a enxaguada gostosa na virilha, já tá limpo até pra ser padrinho de casamento. Chama o pai, que o pai tá pronto. Mas e a saudade da família? Solidão, dormir ao relento. Isso não te preocupa? Ah, mas isso aí é desde o divórcio que eu tô assim, né, irmão? Sozinho mesmo, entendeu? Vou ser sincero contigo, parceiro. O brasileiro já nasce preparado pra esse programa aí, entendeu? Mas lá você tem que sobreviver 21 dias levando um só item. Ué, minha chinela, porra. Olha aqui. Isso aqui é arma, escudo, travesseiro, bumerangue. Tá pra ir higiênico. Bom, o Discovery Plus tá lançando streaming por aqui. Vai ter, inclusive, um Largados e Pelados Brasil. Se quiser indicação... Vai lá, nada. Ih, arrumou esse celular aí, onde? Jirley, tem um amigo aqui querendo participar da próxima temporada de Largados e Pelados. Obrigado, querida. Leva repelente. 90% de chance. Cara, muito obriga... Oh, macacos me mordam. Você é bem relacionado mesmo, cara. Isso, põe os fiapos de banana e essa esponja velha de pia que só suja o prato, não serve pra nada. Agora gira bem a varetinha da pipa. Não consigo. Olha, deixa que eu faço. Vá lá tentar comprar um botijão de gás com salário mínimo, cara. Mas tem que sobrar pra condução. Ida e volta. Ah, eu vou voltar pra selva. Eu desisto. Tchau. Tchau.